Oi galerinha, hoje eu estou gravando a semifinal da Minicampo do Mundo de Butão Eu vou ser a Alemanha Eu vou ser o Brasil A gente enfrentou o jogo, né? Argentina e Itália A Itália venceu 1x0 A França venceu a Itália por 1x0 E a França... A França ganhou da Espanha 2x0 Então a França já está na final e a gente vai gravar o Brasil e a Alemanha Quem vencer enfrenta a França na final Da Minicampo do Mundo de Butão Então pronto, vai começar o jogo Eu sou o Brasil e a Itália e a Alemanha E começa o jogo A gente está aqui O Brasil Agora está funcionando Vai funcionando o Brasil Não toque na bola Agora O Brasil Quer fazer o primeiro ganho, né? O cinema morro não está aí Lá para os pentes é uma coisa assim Vai lá Toque na Alemanha Batei Vai bater logo Vai bater um gol Da Alemanha Então a Alemanha abre para cá Então vamos jogar mais dois minutos Mas deixa eu comentar aqui E para os minutos Vou jogar mais dois minutos no início E jogar a Alemanha para cá Brasil Brasil Não toque na bola É falta Pode ser gol Vou bater Vai bater Vai bater no Brasil Batei Pode ser gol Vai bater no Brasil Não toque na Alemanha Não toque na Alemanha Não toque na Alemanha E não toque na bola Já jogamos ainda mais um minuto Vou jogar no goleiro Vai jogar mais um Mais um minuto Mas não é que vai ir para a final Tá Alemanha Ajeita pelo lado Não toque na bola Vou bater Batei no Brasil Peraí Ajeita o gol aí Passou a tribula Você vai no Brasil Peraí Ajeita pelo lado E hoje Não bate o peraí De novo Batei Defende O goleiro Final do jogo Vem lá Alemanha Batei A Alemanha Pode vencer o jogo Batei O gol Da Alemanha 2 a 0 Para a Alemanha Então a Alemanha Venceu o jogo Então ele ficou 2 a 0 Para a Alemanha E vai pegar a França Na final Então a Alemanha Vai para a final E vai enfrentar a França França e a Alemanha Vai levantar Nos próximos vídeos Esse jogo E eu ganhei isso Curtou do vídeo Deixa o like Inscreva o canal E não se esqueça De ativar o sininho Das notificações Para perder o novo vídeo Do canal Até a próxima Tchau